Salve rapaziada, firmão no pipão, vídeo novo no canal Rapaziada, sai uma pequena remessa de pipas brite murcha de 60cm Demorou ó Vou tá mostrando pra vocês verem todas as pipas que vão no pacote Vou pegar um bolinho aqui Aqui é o bolinho que eu já deixei solto pra mostrar justamente as pipas pra vocês O restante já tá tudo embaladinho aí ó, no plástico, certo? Aqui embaixo também ó Como eu disse, vão dois pacotes de pipa na caixa, certo? Cada pacote vai com 25 pipas Então a caixa vai com dois pacotes, vai um total de 50 pipas mano Dá pra brincar legal hein Vou mostrar as pipinhas que vão Olha aí ó, que show Demorou? Vou colocando aqui ó Mais uma aí ó, de naipe Vou colocando tudo aqui rapidinho Pro vídeo não ficar tão longo Estrela de Davi Mais uma estrelinha de Davi Olha esse listradinho Que show Mais um listradinho aí ó Faixinha Ó Show de bola Mais um Esse aqui ó Bem louco mano Mais um Mais um desse aí ó Esse x-taqueadinho Bem legal Mais um x-taqueadinho Listradão Show de bola hein mano Mais um listradinho Cruz Mais uma cruz aí ó Show Borboletinha Borboletinha Das antigas Borboletinha Mais um borboletinha Mais um borboletinha Dupla cruz Show de bola hein Ó Top mano Mais uma dupla cruz Tem esse outro recorte aqui Bem legal também ó Mais um desse daí Estrela de Davi Mais uma estrela de Davi E por último Esse listradão aqui As faixas grossas Demorou? Show de bola Esses são Os 25 Que é um pacote Agora Tem mais um pacote Certo? Ó Vou pegar o bolinho aqui Vamos que vamos Estradinho Faixinha Show Mais um faixinha Ó o M aí ó M Mais um M Cor diferente Cruz Taqueado Mais um cruz Taqueado Pé de galinha Mais um pezinho De galinha aí ó Tem esse T aqui Invertido Certo? Bem louco Verde e amarelo Mais um T Escaminha Mais um escaminha Estrela de 5 pontas Mais uma estrela De 5 pontas Esse outro recorte Bem legal também Simples Dá um destaque legal No céu Show X taqueadinho Olha esse X Legal hein Mais um X Rapaziada Essas pipas aqui ó Como eu disse São de 60 cm Central de 60 cm Vareta de cima É fibra 2.2 E a vareta de baixo É 1.8 Demorou? Por isso que eu chamo De brite murcha Certo? Pipa durinha Pra quem gosta De soltar com a raviola Um pouquinho Maior né mano Grandinha Fiquinha cabelinho de anjo Fica show Demorou? Ó A casca do bambu Ta pra trás Pra soltar ela justamente Envergadinha Demorou? Bem legal hein Show de bola mano Certo? Vou continuar mostrando aqui As pipas Estrela de 8 pontas Mais uma estrelinha Mais uma estrelinha de 8 pontas X Simplão ó Mas muito louco hein mano Sério Mais um X Simplão Triângulo Mais um triângulo E por último Listradão aí ó Faixinhas grossas Ó Show de bola Certo rapaziada? Todas essas pipas aqui Que eu mostrei O equivalente de 2 pacotes Vão em uma caixa Certo? Então cada caixa vai com 2 pacotes Total de 50 pipas Demorou? Quem tiver interesse Em adquirir essas pipas Brit murcha de 60 centímetros Vou estar deixando os links Dos anúncios Todos aqui na descrição Do vídeo Aqui embaixo E também no primeiro comentário fixado Quem tiver interesse Em comprar Adquirir mano Só ir lá e feitar a compra Eu tenho poucos pacotes Certo? E rapaziada Quando eu vendo pipas Para anunciar lá no mercado livre Eu sempre aviso vocês Aqui no canal Demorou? Sem eu avisar aqui Eu não coloco nada Para vender lá Esses tempos atrás Apareceu um anúncio Mas era um rapaz Que eu vendia as pipas Para ele E ele estava revendendo Tive até que entrar em contato Com ele Para falar Coloca lá Na descrição do anúncio Que você comprou As pipas minhas E está revendendo Senão vocês mesmos Vão achar que é eu lá Que estou vendendo as pipas Mas sou eu mano Certo? Mas é isso mano Eu vendo as pipas Então Quem compra Dá para soltar Ou revender Mas Só colocar na descrição Que está revendendo Tudo certinho Que aí não tem problema Demorou? Então é isso E outra coisa Eu não tenho WhatsApp Rapaziada Então até para vocês Evitarem de cair em golpe Mano Comentando aí embaixo Deixando o número Do WhatsApp Muitas pessoas de má fé Golpistas Peguem o WhatsApp De vocês Que vocês deixam aí embaixo E entre em contato Fingindo que sou eu E vocês saem no prejuízo Certo? As pipas que eu tenho São essas Quem tiver interesse De comprar Os links dos anúncios Vão estar aí embaixo Certo? Para quem for comprar As pipas Bom divertimento Bons ventos E bons revos Tamo junto Valeu Falou E fui Música Música